Hoje foi julgado o processo contra a quadra de esporte que tem aqui no fundo de casa e a juíza entendeu que seria melhor extinguir o processo devido à complexidade do mesmo. Ou seja, ela teria que solicitar perícia técnica e, segundo ela, não seria cabível o juizado especial cível. Apesar de já haver, por exemplo, uma decisão anterior de outro juiz, que eu anexei ao processo, também de Juizado Especial Cível e também de São Paulo, em que bastou solicitar a perícia, através do perito judicial, fazer o laudo técnico e decidir em cima desse laudo. Então temos uma diferença de entendimentos, o que é comum na justiça. Cada juiz decide conforme seu entendimento. A intenção desse vídeo não é atacar ninguém nem questionar a legalidade de qualquer ato. É apenas questionar a situação em que o Brasil vive hoje. A Lei nº 9.099, de 1995, que é a Lei dos Juizados, criou justamente os juizados para dar celeridade à justiça nos casos de menor complexidade. E, no meu entendimento, uma disputa entre vizinhos em relação a barulho é um caso de menor complexidade. Não teria necessidade de recorrer à justiça comum para isso. Então vejam só. A justiça sempre foi conhecida pela sua total lerdeza, morosidade. O Legislativo reage a isso criando uma lei que cria os juizados especiais para promover a rapidez na justiça, dando uma força para a justiça. E depois de tantos anos, os juizados estão completamente atolados de processo. E, por exemplo, nesse caso, tive que esperar mais de um ano para ver a sentença e o processo ser extinto. A pergunta que eu faço é a quem interessa essa situação que o Brasil vive hoje? Onde temos uma justiça lenta, temos remendos legislativos e temos entendimentos jurídicos que não sei a quem servem ou a quem interessam. No meu entender, como no entendimento do outro juiz, também de juizado que eu citei, seria perfeitamente possível elaborar uma prova pericial. Já pagamos tantos impostos e o custo da justiça é tão caro e ainda temos que lidar com essa interpretação da lei. Então, qual é a moral da história, de forma bem clara, para todo leigo entender? Se você tem um problema de barulho com seu vizinho, por exemplo, vamos supor que você mora em casa e tem um barulho com o vizinho, você tem que recorrer à justiça comum onde serão produzidas as provas periciais. Você terá que contratar um advogado, ao contrário do juizado, onde você pode ingressar sem advogado e não tem custo. terá que arcar com os honorários advocatícios e terá que esperar até a sentença transitar em julgado, caso ganhe, em média, mais ou menos uns 12 anos, isso se for usado todos os recursos até chegar ao Sobremo Tribunal Federal. Aí a gente se pergunta, vale a pena esperar cerca de 12 anos na justiça comum para resolver um simples problema de barulho entre vizinhos? Não seria muito melhor que o juizado, que é mais celere, e ainda assim sendo celere, para a nossa noção de tempo, é demorado, já que, em média, poderia demorar uns 3 anos, mas seria 4 vezes menos do que 12 anos da justiça comum? Eu pergunto, não seria melhor que o juizado aceitasse elaborar a prova pericial e resolver um problema entre vizinhos rapidamente? E isso tudo, claro, sem esquecer que chegou à justiça graças à ineficiência da Prefeitura, onde você coloca uma reclamação no SAC, no site da Prefeitura, de atendimento ao cidadão, e depois de um ano, simplesmente cancelam a sua solicitação. E isso sem contar que essa quadra atrás de casa não tem auto de licença de funcionamento, mas continua funcionando graças a uma liminar em sede de agravo de instrumento, que trocando em miúdos é uma autorização que se concede para que ela continue funcionando mesmo sem a licença. E a Prefeitura nada pode fazer. Esse é um dos entendimentos da justiça. Então, resumindo a história, no Brasil, quem age legalmente e quem está seguindo a lei arrisca, paga seus impostos, tem uma montanha de dificuldade. E quem age ilegalmente tem um estabelecimento sem licença de funcionamento, um estabelecimento que já foi autuado pelo PSIL da Prefeitura, esse aí recorre à justiça e continua funcionando e incomodando os vizinhos. Infelizmente, é assim que as coisas funcionam no Brasil e não vejo perspectiva de mudança. Se vocês estão ouvindo alguma conversa, algum grito, algum ruído, tudo isso vem da quadra. E isso porque hoje está num nível mais leve. Imagina quando é o nível alto. É mais ou menos como você está no seu ambiente, no seu quarto, na sua casa e tem um monte de conversa ao mesmo tempo. Isso quando não é uma algazarra, quando não são gritos, quando são barulhos de jogo, de bola, etc. E o mais curioso também, a título de divagação, é o fato de eu ter 34 anos, um jovem protestando pelo cumprimento da lei contra os donos da quadra, que são idosos e não se preocupam com o cumprimento da lei. Apenas recorrem à justiça e continuam ilegais. O mais idoso deveria dar o exemplo ao mais jovem, mas é o contrário. No Brasil, o exemplo que se dá é seja esperto, jeitinho brasileiro, recorra à justiça e consiga continuar o seu funcionamento de estabelecimento que for, mesmo que irregular, nessa base. É isso aí. País subdesenvolvido, leis ineficientes, uma justiça precária, que se atenha a detalhes em vez de procurar resolver os problemas das pessoas, gasto de dinheiro público, porque esse processo foi um gasto para a justiça. E vamos em frente, né? Eu também lamento pelos advogados que exercem o seu ofício, apesar de estarem em pleno direito, de agirem dentro da lei, mas que no fundo apenas conhecem os meandros da lei, as brechas, e em vez de se concentrar na resolução do problema, se concentram em postergar o problema. É claro que eles estão ganhando, o que me leva a crer que os maiores interessados em toda essa burocracia, em todo esse aparato legislativo, todo esse monstro legislativo e toda essa lerdeza judicial são justamente os advogados, eles que ganham com tudo isso. Quanto mais difícil for resolver os problemas no Brasil, mais precisamos de advogados. Então, somos isso, um país de advogados e, até onde sei, advogado não produz nada, apenas vive dessa burocracia burra que está instalada no país. desculpa, desculpa, desculpa. Obrigado.